Boa noite a cada um de vós e a todos em geral, esta é mais uma edição da Gente com História. Mais uma vez convido-vos a ficar presos à conversa que vamos ter hoje, eu e o nome entrevistado que se encontro na meia e tem por nome Paulo Ferreira. Boa noite Paulo Ferreira, diz-nos quem és e o que faço. Olá meu amigo Américo, tudo bem? Boa noite também para ti. Pronto, como já disseste o meu nome é Paulo Ferreira e eu sou um jovem de 45 anos, com uma vivência que começou com o nascimento no Porto, vivência no Porto também, depois ludei-me para a Sama Média em Festa, onde vivi com os meus pais, licenciei-me em Economia, acabei o meu curso, iniciei o trabalho na área da Contabilidade e é aqui que estou neste momento e basicamente, pronto, tenho sido uma vida em que também tenho, além do trabalho, além da família, tenho procurado também dedicar o meu tempo ao outro e isso implica algumas atividades que neste momento ainda pratico, outras que já fiz e que já fui deixando, mas já tive a experiência também para poder falar um bocadinho sobre elas, desde a Cólito, desde Vicentino e neste momento estou ativamente na parte da catequese e também com uma atividade ligada à pastoral penitenciária com os reclusos das cadeias de Santa Cruz do Bispo, feminino, a Custóias e na Polícia Judiciária. Pronto, é um bocadinho aproveitar o tempo que tenho, às vezes parece que não é muito, mas ele bem esticadinho e não consigo estar assim ativo e tenho feito muita coisa boa em prol desta malta que está reclusa e tem sido muito gratificado para mim. Ah, bom, depois que foste para as cadeias? Olha, eu vou te explicar, eu tenho, pronto, estas atividades que eu faço ao nível das paróquias faz-nos conhecer muita gente, não é? É um universo que nos faz ter contacto, além dos jovens e das próprias famílias, depois temos amigos que vamos criando nestas paróquias e depois há o intercâmbio, não só da nossa paróquia, mas com outras paróquias das freguesias próximas. Isso fez-me conhecer um casal que, entretanto, por acaso, já não está connosco, que era a Conceição e o Sr. Antunes, que é um casal muito simpático, que é a paróquia da Senhora da Hora, que, por acaso, também estou lá num coro litúrgico, neste momento também, estava a me esquecer, e que me convidaram, disseram-me que tinham uma pessoa que me queriam apresentar, porque tinha um projeto que era a minha cara, diziam-lhes, que achavam que eu era uma pessoa que tinha cara para poder fazer este tipo de atividade. E eu lá fui, e foi um encontro informal como o nosso, que estávamos a ter aqui, uma conversa de amigos. Encontrei o, digamos, o capelão da paróquia, da paróquia, não, da cadeia do Porto, não é? Do E.P. do Porto, que é o padre David Matamá. Nesse dia, estava lá connosco, e falou-me um bocadinho do desafio que eu poderia encontrar, o tipo de atividades que iria fazer, que ele estava, digamos, que ele desenvolvia, que é a tal postural penitenciária, e eu, mais uma vez, como tenho feito sempre, mostrei-me interessado, e agarrei o desafio, porque é uma das coisas que eu tenho muito em mim, e há um defeito que para mim é uma virtude, eu não sei dizer que não, sabe? Há muita gente que consegue dizer não logo às solicitações, consegue dizer que não tem tempo, que não tem jeito, que não tem capacidade, e eu não, eu digo sempre que sim, não sei dizer que não, porque eu acho que até ao momento em que, sem ter a experiência das coisas, nós não sabemos se somos capazes ou não de as fazer. Então, eu gosto desses desafios, gosto de dizer que sim, gosto de experimentar, e gosto de sentir que se tive aquele chamamento, se tive aquele clique que alguém me proporcionou, então eu não posso desperdiçar, porque com certeza esse chamamento tem alguma razão de ser para mim, e vai-me trazer algo. E então foi assim que eu aceitei este desafio, foi num encontro assim informal, que sim, senhor, eu disse que sim, e já estou na equipa há, sensivelmente, cinco anos. É um tempinho, um jeito todo. Sim, sim. E nestes cinco anos, que já dá para uma grande história, uma história muito vivida, vivida, porque vós fazeis encontros semanais, fazeis presença muitas vezes, tirando agora o espírito de pandemia, que também já vão fora dele, claro, tu começaste a visitar os nossos recursos, os nossos recursos, qual foi a primeira sensação que tivestes? Quando lá entraste a primeira vez numa cadeia, qual foi o primeiro parque de conscientistas? Olha, Homero, eu acho que estava mais nervoso agora na entrevista contigo do que se calhar estava no primeiro dia em que fui à empia do Porto. Não sei, eu estava... Sabes que eu não sou preconceituoso em nada, não tenho preconceito com diferenças, digamos, do outro. Eu aceito muito bem o outro como ele é e gosto de conviver com todo tipo de pessoas, seja ele o feitio e a forma... e a maneira de ser e a forma de estar. E o recluso... A mim não me... Eu não tinha nenhum estereotipo criado de como é que o recluso seria. Para mim, o recluso é um ser humano. Que eu te diga que estava ansioso... Estava, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu gosto de... Eu não tenho... Posso dizer que não fico nervoso, mas fico ansioso. Eu quero que as coisas se realizem. Quero que chegue a hora de fazer as coisas que estou... Que preparei para fazer, não é? E então esse dia foi um dia em que eu estava com ansiedade de entrar para ver como seria. Mas não estava preocupado com o que é que eu ia encontrar. Não, a ansiedade é uma coisa boa. Não é de mentir, é boa. Não, não, não. É uma ansiedade boa, sim. É uma ansiedade sempre... Sempre de querer que chegue a hora de tudo aquilo que eu... Mas ao entrar dentro, ao ouvir aquelas portões a bater, aquelas foguetes de fechar, não te deu assim uma dúvida de estômago, uma impressão desagradável, porque, no fundo, uma coisa é nós visitamos pessoas. Outra coisa é visitamos pessoas num mundo que é muito hostil. Olha, não. A resposta é muito simples. Não deu. Não deu. Eu lembro perfeitamente de ter pensado naqueles corredores, de ver as grades das alas, porque nós, quando entramos no Estouro Centro Visional, nós não temos acesso a, digamos, às celas, não é? Mas temos acesso a um corredor que passa no centro e que daria acesso às celas caso fôssemos entrar lá. Mas não, nós vamos ver-se à capela e esse corredor é um corredor um bocadinho duro, não é? Porque sente-se ali o sentimento da reclusão daquela malta toda que está privada da liberdade, mas é um sentimento para nós poder sentir que vamos levar um pouco de liberdade àquela malta e um pouco da nossa alegria, da nossa voa, do nosso tempo, não é? Que é o mais importante que nós temos quando ficamos nesta atividade. Acho que esse tipo de medo que estás a falar, eles espairam-se um bocadinho naquele momento em que nós entramos e queremos é estar com eles, estar com os reclusos. Como é que o Paulo, com muitos anos de vida, habituado a viver-se numa liberdade com o outro, ninguém é completamente livre, consegue desenvolver liberdade e esperança a pessoas que estão privadas de liberdade e de justos de esperança? Olha, vou-te explicar. A minha capacidade, que eu acho que é essencial, é a naturalidade. O que tu conseguias falar com um recluso que naquele momento tu te aproximas dele e queres criar ali um contacto e um diálogo, aquela naturalidade que estás a falar com ele e estás a levantar um tema que é um tema, pode ser de futebol, pode ser de, sei lá, alguma coisa que eles até queiram falar e tu deixas, primeiro tens que escutar um bocadinho o que é que eles querem falar e a seguir interagir com eles. Se tu tiveres a naturalidade de uma conversa como tens cá fora, não é? Digamos, fora do teu dia normal, como tens uma conversa com uma amiga tua no exterior, se eu tiveres com a mesma forma lá dentro e com a mesma naturalidade, para eles, eles já sentem que é alguém que está de frente, alguém que vem de fora, mas que está a falar comigo como se fosse que me conhecesse e não está aqui a criar, a rotular-me por eu estar em reclusão, está-me a tratar normalmente e esse tempo que tu estás a dedicar, mais a escutar muitas vezes do que se calhar até mesmo a teres que falar alguma coisa, porque não é importante, tu estás a dar opiniões, é importante é tu escutar caso o teu amigo recluso que quer falar, essa naturalidade para eles é liberdade. Acho eu, é um momento que eles têm ali e que estão a falar com alguém que nunca sabem que está no exterior e que está a falar com eles de uma forma completamente natural e eles daí acho que se sentem a liberdade que não têm e que sabem que estão privados dela, mas naquele bocadinho que estão connosco, esta naturalidade, esta amizade que a gente leva, para eles acho que já os ajuda a sentir isso. Eu vou-te contar uma situação muito engraçada, nós na Pastoral fazemos muito também formação, workshops e trabalhámos muito com ações de formação e nós tínhamos algumas ações em que tínhamos vários reclusos que têm que se inscrever, então eles faziam uma atividade, pertenciam a essa formação, vinham assistir e havia um que também se chamava Paulo e que ele tinha uma capacidade de resposta, era uma pessoa muito serena, com respostas muito inteligentes, com muita sabedoria. E depois queria-se ali a tal amizade, a tal liberdade que a gente leva lá para dentro porque às vezes a gente chegava e dava-lhe um abraço, como se fosse um amigo, chegávamos lá no dia da formação, dávamos-lhe um abraço, a cumprimentá-lo, ou um bacalhau e dizias logo duas ou três piadas, como a gente faz quando encontra um colega no café, é uma normalidade, nem se estava a distinguir que estávamos diante do estabelecimento regional. E essa amizade que se criou foi uma amizade completamente natural. Nós uma vez estávamos a assistir a um telejornal e aparece uma notícia de um julgamento, de um recluso que estava a ser julgado no tribunal pelos crimes que tinha feito. Eu não vou estar aqui a dizer o que ele fez, não é? Mas eu só sei que era esse o meu contrário, Paulo, também. E os crimes eram, posso dizer que não eram assim muito agradáveis, mas eu estava a ouvir aquilo e a minha opinião que eu tenho com ele alterou de zero. Não mudou em nada. Eu, no dia seguinte, na semana seguinte, encontrei-o para ter a formação e o meu abraço que eu dei antes de saber o que ele tinha feito, nós não nos interessámos o tipo de crimes é que eles fazem numa cadeia. Isso não é o mais importante, nem temos que ter curiosidade disso, não é? Isso até é para minimizar. A minha amizade, a liberdade que eu trazia de fora do que tu dizes e a minha alegria que eu trazia quando estava com ele antes de saber essa situação foi a mesma que eu levei no momento em que soube o que é que tinha acontecido com ele. Digamos que uma coisa que até podia mudar e podia me fazer sentir ah, meu Deus, que terrível, já nunca mais vou cumprimentar que ele fez coisas muito feias. Não, não estamos para julgar ninguém. Se fizesse isso, tu não eras um bom, um bom pastoral, não fazes um bom pastoral de presença. É isso mesmo. Mas há pessoas que este tipo de sensibilidade às vezes não é fácil, não é fácil ter este tipo de sensibilidade e eu próprio muitas vezes cá fora para explicar aos meus amigos, à minha família o que é que eu faço e como é que faço e estas questões são logo levantadas, não é? Que é do julgamento e de como é que é possível tu ires e como é que é possível estás a defender uma pessoa que está numa cadeia. Para mim não é fácil, não precisa dizer porque é que as pessoas pensam nisso. Para todas as pessoas é difícil perceber que tu a gente tem a pessoa e não o crime. É isso mesmo, isso é muito importante. E é para te dizer que ele sabendo que tinha sido exposto e sabendo que nós chegámos no pós a exposição televisiva do próprio crime e falámos com ele da mesma forma e nem tocámos nesse assunto, eu acho que essa é a liberdade que nós levámos lá para dentro e acho que é o essencial deste tipo de trabalho que nós estamos a fazer com o voluntariado na Postural Comunicacia Podem ser uma razão sempre de confiança. Eles podem ser importantíssimo, isso é muito importante. Mas tu habitualmente escutas fazer uma razão de pastoral de escuta ou isso é mais compacto da vida? A escuta é essencial. O bom voluntário que faça a Pastoral Comunicacia nós vamos ouvir, não vamos intervir. O principal é mesmo o dedicar aquele bocadinho do dedo. Mas tu como visitador podes escutar cada recurso ou tens hábito no dos possibilidades disso? Não, nós só escutamos o recurso que a nossa escuta como voluntários é uma escuta pontual e que é feita aproveitando aquele momento em que tu podes estar com ele, não é? Ele não pode, por exemplo, tu não podes ser responsável por ele te pedir ou melhor, ele te pedir olha, quero ser escutado pelo Paulo, não. Ah, pois eu tenho a sua importância. Não, 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 não. Tu aproveitas o momento, por exemplo, nós fazemos a celebração da Eucaristia, nós fazemos as atividades, por exemplo, das formações e dos workshops e nesses momentos em que tu estás com ele, tu tens que aproveitar aqueles cinco minutos ou o final da formação ou a despedida ou a chegada e aqueles minutos em que tu estás livre e que eles podem, e que eles se aproximam para estar contigo, tu tens que aproveitar para escutá-los e... Mas isso é um pouco difícil, não é? Porque em pouco tempo ouvir muita coisa, escutar muita coisa às vezes, não dá. Olha, não é difícil porque, eu vou te explicar, porque, primeiro, o... digamos, o... a matéria que eles... a informação que eles te dão naquele momento não é uma informação muito complicada de escutar, não é? Porque eles... porque o pequenino tempo que nós escutámos ou os dez segundos ou o minuto que tu escutas, se calhar cá fora valem duas horas. Ah, é? Para eles é muito importante o pequeno minuto que tu dedicas e se calhar aquele minuto tem muita informação que não é pesada, é uma informação levezinha, mas que se calhar o que traz de bem-estar para aquele diálogo que nós estabelecemos se calhar é muito mais importante do que o cansaço que tu traz da informação que tu recebes daquilo que estás a escutar, daquilo que estás a escutar da parte dele, não é? Eu acho que não não há cansaço se houver essa tal disponibilidade, essa entrega gratuita que é o mais importante isso não te chega a dar cansaço porque tu estás ali de uma forma tão espontânea e aqui o que eles querem falar são coisas tão simples que nós podemos resolver facilmente e depois dá-se só uma pequena palavra ou uma piada ou contas uma anedota ou o que seja o que for para criar ali um ambiente entre eles e isso já é já é muito já é muito valioso e não não te chega a cansar chega até mas nunca sentiste que da parte de teus ficava a necessidade de poderem aprofundar um bocadinho mais a conversa ou de se poderem expor um pouco mais a quem os queira escutar sim isso é assim eles têm essa possibilidade e quem faz esse trabalho mais de uma forma de uma forma mais árdua e de uma forma mais séria é o capelão não é? é que eles podem agendar com o padre David e podem fazer eles um encontro de pronto para dialogar e para falarem dos assuntos mais importantes e que eles querem desabafar isso é diferente eles sabem que connosco os voluntários têm que ter uma conversa muito breve e não pode ser uma conversa séria nem nem algo que tenha que ter ali uma 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 solução ou procurem resolver problemas muito complicados nem a resolver eu tenho que explicar imagina eu vou-me pôr num lugar de um preso eu fui preso e tinha medo que a minha família me abandonasse o meu filho me queiram que a minha família me troque por outro e eu quero partilhar isso mas não quero partilhar com o padre quero partilhar contigo porque tu és homem como desculpe-me desculpe-me és homem como eu tens família sabes o que é alimentar a relação familiar assim a minha ligação entrar para com o padre nunca é igual a que podia ter com o amigo não sentes que às vezes o facto de ser um padre pode criar uma barreira da comunicação sim isso é possível é como nós próprios nós muitas vezes às vezes falamos mais pressa com um amigo do que mesmo com um familiar não é? e eles também lá se calhar falar com o padre tem um tem um há há um tipo de assuntos que podem falar e que estão à vontade mas se calhar há outros que gostam de falar connosco e esse tipo de assuntos que o estás a falar nós também temos sim há alturas em que consegue estabelecer um diálogo um bocadinho mais prolongado não é? pode ser num final de uma eucaristia em que ficámos ali um bocadinho antes de ir embora a falar com eles antes de eles serem obrigados a irem para as celas e estabelece aí sim esse tipo de diálogos e essas inseguranças deles e muitos deles às vezes também fazem pedidos não é? é normal que façam-nos pedidos para ver se a gente consegue contactar a mãe ou o filho ou se tem acesso às vezes alguns chegam a ter algum tipo de pronto eu cheguei por acaso a ter algum tipo de intermediação entre ele e a família não é? no caso para quando ele precisava de roupas quando ele precisava que os pais mandassem algum dinheiro às vezes para carregar os cartões para eles fazerem as compras eu tive essas situações que eles às vezes pediam-nos para fazer esse tipo de olha se puderes ligar à minha mãe que eu só tenho às vezes não consigo ligar ou ela não atende ou quando eu tenho ela já tinha alguma idade e se calhar não tenho possibilidade de ter acesso à casa dela mas precisava de roupa ou precisava quando viessem à visita se calhar precisava que me trouxesse meias e calças e não sei o que e às vezes eles pedem-nos para nós fazermos esse tipo de intermediação não é de eles não podem ligar quando querem para onde há uma vez eles têm um horário para ligar ou essencialmente têm um tempo limite para a chamada e por dia acho que têm uma chamada de 5 minutos imagina só podem ligar uma vez por dia e têm 5 minutos e se aquela chamada não for abaixo ou não conseguirem fazer a chamada depois já não já não podem contactar ninguém a ligação é feita por telefones da própria academia não é? telefones deles sim eles têm um tem um cartão que é carregado com um saldo não é? tipo nossos pré-pagos aqueles cartões pré-pagos e eles põem um códigozinho é uma cabine telefónica aquelas à antiga não é? como a gente havia dispostos é uma cabine telefónica vão eu tenho aquela aquela altura em que podem fazer as chamadas vão lá e põem o código e tem aqueles 5 minutos para ligar à família e para estarem em contato com quem quiserem elas são as que têm que carregar o cartão ou a própria noticiária ajuda a carregar o cartão? não eles aqui tem que ser carregados lá está eles se tiverem o dinheiro não é? se tiverem o dinheiro do trabalho que fazem dentro dos próprios estabelecimentos eles podem carregar os cartões sim mas quem carrega é sempre o estabelecimento regional não é? a parte dos administrativos é que fazem a carga dos cartões de telefone ou então a própria família imagina que ele não tem saldo no cartão dele para fazer carregamentos porque não tem dinheiro pode a própria família muitas vezes com uma referência multibanco que é um que o próprio estabelecimento faculta pode fazer carregamento do cartão cartão mas entretanto isto é quando falamos das comunicações há famílias que não têm recursos outras não podem ter recursos mas desprezam o familiar que está preso isto torna tudo mais difícil porque as relações quebram-se completamente nesses casos quando não há pontos entre o recurso e o meio exterior entre a família e o recurso e os amigos e o recurso vocês são as únicas pessoas que eles têm nós sentem isso muito não sentem olha eu tive eu pronto tive mesmo eu depois sou um bocadinho achacado a essas situações também porque também lá está como não digo que não pois facilmente me deixam influenciar e deixam-me levar por essas situações e por acaso tive um caso muito próximo que pronto agora neste momento o recurso já tinha pretensões de ir para outro estabelecimento da guarda eu penso que ele conseguiu ser transferido e neste momento não tenho tido muito contato com ele mas era um recurso que eu cheguei a estar muito próximo dele e da família e dos filhos e tentei ajudá-lo muito para se organizarem tentei organizar o recurso também para ele ter alguma capacidade quando saísse não voltasse a entrar infelizmente ele não teve essa capacidade porque ele chegou a sair em liberdade e depois supostamente segundo a história que ele falou voltou a entrar também por motivos administrativos e não por outro crime que tivesse cometido mas eu andei muito assim absorvido por ele e fazia compras acompanhava até tentei mesmo próprio ajudar-lo a tentar criar um negócio porque ele tinha muito jeito para a parte das molduras de quadros e fazer trabalhos em madeira e então eu ainda tentei ainda chegámos a tentar ir a uma loja para ele abrir uma lojita de fazer molduras e ainda chegámos a avançar até chegou-se a pagar um mês de renda e tudo para ele ter a loja e avançar porque também tinha ali um passado com o pai dele que o ajudou a ter essa capacidade de conhecimento nessa área só que depois lá está como a relação dele e dos pais não era assim muito fácil porque faz também muitas vezes embora amem os seus filhos infinitamente também nestas situações em que os filhos não aprendem nem à primeira nem à segunda nem à terceira embora eu sinceramente lá está como sou meio mole acho que não há não há não há não há não há os pais nunca devem ter desistido nunca devem desistir é isso mesmo não há limite nas tentativas de ajudar os nossos filhos mas aqueles pais também já tinham alguma idade e estavam muito cansados e já tinham desistido um bocadinho porque ele tinha feito também muita coisa má e já os tinha prejudicado muito a nível pessoal e os pais também se cansaram e também queriam que ele aprendesse aprendesse sozinho muitas vezes a mãe até quando era aquela questão da roupa como eu te falei há bocadinho até me dava a roupa e até eu própria que ia levar a estorcemente prisional mas a mãe nem queria que eu dissesse que foi ela que mandou até queria que eu dissesse que foi eu que comprei e que levei porque foi eu que fiz o saco mas era a mãe que preparava só que lá está sempre com aquela ideia de que ah mas ele que não venha para aqui outra vez ele que agora que não 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 venha aqui para casa para nos estar a aborrecer novamente pá sempre aquela ideia de nem queria falar nem ia visitar pronto era uma relação complicada mas preocupada mas também cansada e já já tinham desistido não importa os casos o que é uma pessoa a ir dentro é realmente algo que já não estão em cá fora ou seja a pessoa normalmente tem condições de vida cá fora não é que sejam todos mas a maioria se tem condições de relacionamento de estabilidade de vida de estabilidade afetiva esses casos são mais difíceis de acontecer ou seja as pessoas podem normalmente ter uma história de vida já muito complicada cá fora sim sabes que o ambiente familiar é importantíssimo para moldar e para criar digamos a estabilidade emocional da nossa afetiva claro é afetiva é isso mesmo com certeza havia algumas lacunas naquela naquela é claro mas hoje dizia aquele casal até são um peito exemplar porque não sei como é que aquele filho foi meter-se nisto meter-se naquilo se calhar são exemplares porque nós não os conhecemos porque não há ninguém exemplar todos tendo o design é possível mas só cada um é que sabe que vem na casa de cada um e na mente de cada um um pai exemplar uma exemplar muito a ver não é aquele que dá tudo que faz tudo ou então que reprime tudo é aquele que tal como os seus colegas sabem estar no seu início no frio de familiar sabem escutá-lo estão atentos muitos deles se calhar se a família estivesse atenta podiam evitar que certas coisas acontecessem no caso da droga quando os outros pais só dão conta que o filho já está em seríduos já muito tarde já muita coisa aconteceu porque não estão atentos não se percebem se calhar se houvesse uma relação mais do atuo alguma coisa poderia ser evitada digo eu não sei eu não tenho experiência disso sim estás a falar bem mas se voltarmos um bocadinho ao tema que nós falámos antes se calhar é mais fácil alguém de fora ajudar e tentar pegar nessa pessoa e dar-lhe uma mão do que se calhar a própria família isto porquê? porque estamos a falar naquilo que nós naquilo que nós falámos que é o tal cansaço esse tal cansaço que nos torna um bocadinho cegos das verdadeiras ações que devemos ter muitas vezes faz com que nós achamos sempre que já não vale a pena não é? há famílias que já desistiram e que é eu respeito isso porque eu graças a Deus não a minha família foi espetacular e eu o que sou hoje e a minha digamos estabilidade que eu tenho emocional e a pessoa que sou eu sem dúvida devo a uma família espetacular que tive uma infância espetacular que tive não tenho nada a apontar hoje não recordo nem de um alfinete de problemas que possa ter tido na minha infância e na minha adolescência que seja provocado pela minha família por isso eu não sei o que isso é mas respeito o que isso possa acontecer e às vezes essas pessoas se calhar é mais fácil se calhar vêem um filho nessa situação acredito que um pai tenha aquela fase da revolta e da desilusão e que se calhar tenha dificuldade em enfrentar o filho para digamos encostá-lo à parede e pôr um ponto final nos problemas que ele está a criar mas se calhar ele quando faz isso já faz isso numa fase tão avançada e de uma forma tão agressiva que ainda vai tornar pior a situação e em vez de ajudar e se calhar é mais fácil alguém de fora sem preconceito sem berdoa sem receio da reação do que é que a pessoa vai fazer um amigo por exemplo fazer essa prevenção que é um dos trabalhos que nós temos muito na nossa pastoral e que se calhar é o mais importante não só da visita no recuso mas é o trabalho de prevenção que eu acho que é difícil eu trabalho numa zona ali perto de um bairro e por acaso às vezes vou mandar umas boquinhas para tentar chamar a atenção daquela juventude que eu sei que se calhar mais dia menos dia vão se virar para a marginalidade porque aquilo que eles estão habituados é o ambiente que tem e com certeza poderão cair nessa situação e às vezes o ir falando com eles o ir dando-nos algumas palavras de alerta e mostrar olha está aqui alguém atento a ti e eu sei que tu andas com este e com aquele para ver lá se ganha juízo ou ver lá se não cometes nesses problemas isso acho que é um trabalho importantíssimo porque nós passamos por isso nós vemos muita gente vê esse tipo de situações e que se calhar passa ao lado e não é capaz de intervir ou até nem sequer meter porque a tendência é sempre dizer ah não vou meter que isso não vai trazer problemas para mim não porque vai trazer problemas para nós porque a tal questão de não desistir do ser humano não desistir das pessoas isso não traz mal nenhum isso não é uma atitude má uma atitude boa o não é garantido é o que eu costumo dizer o não é sempre garantido por isso a gente se fizer o que fizer se não tiver resultado não tem problema nenhum nós também não estamos à espera de fazer as coisas para receber algo mas somente fizemos e tentámos porque fizeram uma coisa em prol do outro isso mesmo que é o mais importante e é isso que é que é esse trabalho que não é feito muitas vezes acho que que podia-se evitar muitas muito jovens que enveram por esse tipo de caminhos e mesmo dentro das famílias podia-se evitar com pequenos acompanhamentos e pequenas prevenções que devem ser feitas e que não estavam a pauta do castigo um aspecto fundamental que é a prevenção mas a prevenção por aqui me parece e eu sou um bocado leio nessas coisas porque não posso estar a parte de tudo como podes imaginar dá-me a entender que a nível de comportamentos de risco como estes que nós estamos aqui a partilhar quase que não existe ou seja se não forem voluntários a fazer se não forem igreja a fazer um pouco o sistema não faz nada o pouco faz olha lá está sabemos nós que o problema do sistema é sempre antigo esta coisa o problema é do sistema o problema do sistema é uma é uma resposta fácil de se dar para não tomar atitudes o sistema somos todos nós o sistema não é ninguém especial o sistema sou eu és tu somos todos cada um cada ser humano faz parte desse sistema nós não podemos atirar as culpas para ninguém que é do sistema e nós próprios somos o sistema por isso com certeza o sistema faz algumas coisas não é? e com certeza o sistema estamos a falar de organismos estruturados e podemos falar de vários nomes mas se calhar no Balacan estamos a nomear ninguém mas essas equipas de trabalho que estão nesses organismos supostamente é o trabalho do dia a dia que deviam fazer eu acredito que façam algum trabalho também não vou estar aqui a deitar só abaixo e a dizer que está tudo errado não eu prefiro olhar para mim e olhar para aquilo que eu faço e depois sim poder criticar o digamos o tal sistema que é o organismo oficial que deveria fazer esse tipo de trabalho e depois sim se calhar perceber se chega se não chega porque isso é um o sistema pode trabalhar bem mas também é preciso ter ter sorte no 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 receptor da mensagem que nós estamos a passar porque o sistema quando nós falamos do sistema falamos numa num digamos num trabalho que está esquematizado não é? que não é um trabalho de campo não é um trabalho que é capaz de desistar a pessoa acompanhá-la diariamente é um trabalho que é feito espontaneamente e que lá está eles tentam dar a cana que é para as pessoas conseguirem pescar e e e arranjarem o seu alimento para para não estarem na neste neste caminho errado e só que as pessoas se não quiserem ligar à cana ou se partirem a cana e quiserem pescar de outra forma qualquer e se calhar não é mais condigna as pessoas continuam a fazer isso e não podemos apitar a culpa para ninguém é só livres de escolher o caminho são livres de escolher é isso mesmo agora nós temos insistir e é assim isto vai existir toda a vida agora nós temos que cada um de nós fazer um bocadinho que seja de 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 prevenção não é que é isto que nos que nos que é importante porque assim o sistema não pode estar atento a tudo e nós se nós conseguirmos estarmos atentos ao nosso ambiente a nossa digamos ao envolvente que está perto do nosso trabalho perto da nossa família perto do nosso núcleo de amigos se nós estivermos atentos se cada um de nós estiver atento a esse envolvente contextual que está à nossa volta já estamos a colaborar um bocadinho para que é o nosso caso é isso mesmo mas fazemos um trabalho ínfimo também pequeniníssimo nós não temos hipótese também de ter grandes resultados mas um pouco de que fazeis é isso mesmo é isso mesmo que eu tinha a dizer se em dois ou três ou quatro ou cinco se há um ou dois que nós vemos que correu bem que eu tenho casos eu ainda hoje me dou com olha o Abel lembras-te o Abel tu mandaste mais dias em entrevista do Abel o Abel para mim é um eu sou grande amigo do Abel ainda faço faço muitos convívos com o Abel neste momento e posso dizer que sou um amigo fiel eu quero confessar publicamente que gostava muito de o entrevistar pronto eu vou-te arranjar dessa forma não te preocupes e o Abel ouvi a entrevista dele e sabes que a entrevista dele não foi toda para o ano não não eu saí por causa da música não é o tempo chegou ao fim o tempo ah ok a liga na ele as pessoas está toda mas nas rádios onde passou não foi todo para o ar bater umas sete horas antes é também o bloco publicitário e a questão da relação dele com a família não foi abordada porque não houve tempo pronto então eu vou-te arranjar a forma que tu falares com ele não se preocupe vai ser para breve pois porque eu acho que é um bom exemplo de como é possível reabilitar isso além de é daquelas pessoas que além de ter estado uma vez tido segunda luz e mesmo assim agora é o homem é um homem reabilitado com família isto nem sempre acontece há pessoas que fazem uma constante volta lá para dentro não conseguem se inscrever cá fora há poucos que conseguem na minha ideia a maior parte não conseguem encontrar realmente formas de se engrega a fora até porque trazem todos aquele maldito rótulo de que estiveram dentro não é? é isso na tua opinião este carimbo que se traz no fundo marca a vida para sempre tu vais a qualquer sítio fechando-te a porta porque souberam que custava de este peso eu pergunto se achas que a pessoa depois de estar presa ter cumprido o pena não interessa se cumpriu a pena devida ou se não cumpriu o que interessa é que cumpriu a pena que foi que foi atribuída se é justo ou injusto quem somos nós para avaliar não me diz que é com o cartão impo não me diz que é com o registro impo pronto isso aí é complicado não acho que é complicado por exemplo para mim para mim não é mas lá está mas eu sei que é para a maior parte da sociedade é e eles são considerados ex-recludos e acontece que ficam com esse rótulo para o resto da vida mas pronto primeiro temos uma questão que penso eu importante que é o registro criminal passado um tempo depois de passarem as penas que sejam cumpridas que seja tudo cumprido o registro criminal também é limpo não fica lá é limpo é é limpo passado dois anos é assim uma coisa depois nesses dois anos é o tempo mais difícil da pessoa se reintegrar é verdade isso é verdade agora é assim há aqui dois dois aspectos que acontecem e que não vale a pena estamos aqui enganados e eles próprios também muitas vezes quando vão a uma entrevista se ninguém se pedir o registro criminal também não precisam estar a apresentar o cartão a dizer que tiveram foram ex-recludos não é? eles querem querem andar com a vida deles para a frente e se calhar muitas vezes conseguem o fazer desde que nas entrevistas ninguém lhe peça nem pergunte se ele teve se foi ou não ex-recludo e há outros que têm outra posição que eu também acho que é interessantíssima e que a meu ver também é é nobre e é uma e é muito acho que é muito interessante que eles próprios numa entrevista assumirem a situação em que estiveram e explicarem que têm são ex-recludos e possivelmente graças à sua sinceridade e graças à sua frontalidade também e a forma como foram verdadeiros com a própria entrevista e na própria entrevista as entidades contratarem-nos até mesmo porque confiam que que houve ali uma sinceridade que é muito importante para aquilo para a função que até que ele vai desempenhar eu posso te dar um caso que é um também outro nosso outro nosso ex-recluso que agora já não é ex-recluso é mesmo é um amigo também que é o que é tal como o Abel que é um amigo que eu tenho o Ivo que também esteve e que agora neste momento tem uma vida ele é comercial de uma de uma imobiliária e e está muito bem e está está completamente empenhado e está completamente inserido na sociedade não é tem a sua vida normal e eu e não teve problemas ele passado pouco tempo de ter de ter saído tinha arranjado trabalho e sinceramente ele assumiu a sua a sua situação e e foi muito bem visto na parte da entrevista também que é parecer agora Paulo que nos tempos que correm este rótulo já não vale tanto como vamos anos atrás ou seja a sociedade já não está tão fechada já não tem tantos preconceitos há muito preconceito não há tanto como um dia já não é tão difícil digamos assim um ex-recuso que impera a folha dignamente porque tem oportunidades não pode tratar outras comunidades ninguém tem agora mas vai ter mais do que tinha há uns anos atrás me sentes isso acontecer e vocês enquanto voluntários também têm alguma ação para sensibilizar a comunidade que nos rodeia para esta realidade convidando pessoas para irem aos estabelecimentos de estar testemunho para para sensibilizar os que competem também à sociedade dar-lhes a mão para eles poderem realmente voluntários porque um homem não pode reivindicar sozinho não é? Sim, sim, sim nós também assim nós muitas vezes o o o o o o o tem 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 muito tendência de quando nós temos este tal diálogo que estabelecemos com eles depois tem tendência de se querer encontrar connosco nós nesta parte da reinserção não é? do arranjar trabalho ou arranjar digamos local para ele estar ou ou conseguir acompanhá-lo depois de ele sair pronto enquanto eles estão a cumprir a pena normalmente vamos dando umas dicas mas não não fazemos esse tipo de cá fora não é como as coisas cá fora não não intervém não nós cá fora damos o que eu tinha a dizer eles normalmente acabam sempre por procurar-nos para ver se nós conseguimos arranjar alguma coisa ou conseguimos dar uma ajuda ou alguma mão mas mas não é nada vinculativo não é nós é sempre tudo por uma questão de boa vontade e de amizade não temos qualquer tipo de organização nem temos qualquer tipo de vínculo com nenhuma instituição nem com nem com nenhuma pronto a vossa presença constante no meio profissional a vossa relação publicamente reconhecida porque agora já muita gente reconhece o negócio de trabalho neste hábito também ajuda a mudar ideias a mudar preconceitos tens consciência que quanto mais fortes a fazer este trabalho mais fácil vai mudar alguns preconceitos alguns tabus vós cá fora não tendes nenhuma ação de sensibilização dizer olha que afinal de contas quem está preso não deixa de ser pessoa não há essa possibilidade de em trabalhos de paróquia em trabalhos de grupos até de nível de pronto de sociedade haver campanhas de sensibilização voluntárias para ajudar levar até eles esses recursos que estou rapidado para nos ajudar a dar o testemunho de vida em vez de serem vocês só ir lá dentro também haver um trabalho cá fora de integração através da sensibilização porque eu não estou fora daquela integração técnica que são os institutos sociais que fazem psicólogos não digo isso mas digo aquela sensibilização eu fiz este caminho com eles lá dentro mas tenho também tenho que vos dizer que agora eles para continuarem cá fora a ser agente digno capaz de crescer de continuar a caminhar tenho que contar também com a compreensão e com a plural de todos porque eles são pessoas da sociedade não querem poder lá ir dentro não é? É verdade nós costumamos dizer agora com a com a com a com a com a experiência que temos neste neste na pastoral que isto são cinco minutos da nossa vida que podem acontecer a qualquer um não é? Não pode não há ninguém que está livre de acontecer isto e são cinco minutos que podemos estragar a nossa vida e depois parar lá dentro por isto não há vacinas não não até eu posso levar a empenhar é podes sem querer às vezes uma pessoa vai no carro vais no trânsito estás nervoso estás com pressa se calhar há um carro que também parece que está ali a impactar a tua vida saias do carro se calhar sem querer ele cai e bate com a cabeça na quina de um passeio se calhar pode morrer e tu és um homicídio vai sempre nem preciso tanto eu ainda posso usar o telefone posso usar a internet e roubar claro há muita maneira de roubar sim e ficar comigo agora é que eu dois mais não é? Ah sim sim o fato de uma pessoa ser deficiente por ser uma pessoa que até nem é capaz de controlar uma moxa pode matar uma sociedade digamos assim entrar eu toquei este assunto como é muito simples não tu nos teus cinco anos do voluntariado já encontraste algum recuso com deficiência visível assim cego fico muito deficiente olha boa pergunta é assim temos pessoas com muita idade há pessoas sim mas eu não digo depois sim depois eu estou a dizer e dada a incapacidade porque havia lá um senhor com mais de quase com 80 e tal anos coitado não sei o que é que ele estava lá a fazer nem conseguia comer nem conseguia se calhar fazer a sua vida normal e estava estava preso porque tinha feito um pronto tinha cometido um crime mas quase que é ilógico uma pessoa com quase 90 anos estar preso numa cadeia não tem não tem qualquer tipo de e depois há muitas pessoas também havia pessoas com problemas de motores não é em termos de amputação de membros até havia um que era em estrangeiro que tinha dois membros amputados as pernas também estava lá também não sei pronto pode ser perigoso mas não estou a ver ele a fugir da polícia se fazer algum assalto não é porque ele tinha que andar numa cadeira de rodas de tudo também não sei que tipo de situações é que são é que há necessidade de ter essas pessoas eu garanto porque às vezes são mais perigosos do que alguns coisa que diz agora eu não sei se o sistema os mete dentro como uma responsabilidade que mete uma pessoa dito normal porque às vezes é difícil o juiz acreditar que um ceguinho que um ceguinho que um coxinho amputado ou um peruítico possa fazer mal é verdade mas olha mas o médico desculpa eu estou-me a lembrar agora se calhar os casos que tu estás a falar eles estão talvez na cadeia de Santa Cruz do Bispo nos homens e nós essa cadeia por acaso não temos muito hábito de visitar porque eles lá não sei se estou a dizer bem ou mal mas o termo é os inimputáveis e é lá a questão em Santa Cruz do Bispo e então com certeza nessa cadeia pode haver situações de pessoas com esse tipo de incapacidade mas nós eu estava até a lembrar mas não não me lembro assim até porque as cadeias portuguesas eu não as conheço conheço uma ou duas não tem grandes condições de termos físicos para ter lá uma pessoa de cadeia de rodas por exemplo não tem tem onde eles estavam chama-se é na enfermaria normalmente estão lá e por acaso as condições são boas assim nunca serão boas porque já sabemos que não são boas mas para dentro do termo razoável não é que é estar numa cadeia tem acessibilidade tem acessibilidade tem e tem condições as portas são 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 amplas dá para passar dá para andar nos coladores tem que me pôr a porta tem que me pôr a porta porque se é uma coisa para o fim já estou a ver que não posso fazer as mudanças não podes arranjar esse argumento porque vais dentro na mesma não é por causa disso se uma vez me acontecer alguma desgraça e aqui desgraça não é e vou ficar a pedir para que seja para que lá entre uma dessas cadeias pelo menos com a vossa visita ah claro olha mas estás a brincar há muitos testemunhos agora de Malta que que tinham saudades nossas e é uma realidade esta questão do confinamento e de termos estado tanto tempo sem ir havia saudades de Malta da nossa presença e eu achei acho isso muito interessante pois e é normal porquê porque nós às vezes mesmo que seja um bocadinho do tempo nós somos a família deles porque muitas vezes não tem ninguém não tem família que está fora ou a família está estruturada não tem visitas não tem não tem qualquer tipo de digamos de afinidade até mesmo lá dentro não é podem não querer criar e nós às vezes somos a família deles e sem dúvida que que a nossa presença é muito importante para 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 criar alguma eu ia focar focar esse assunto gosto de ver muito tempo sem poder evitar as pessoas recusas no dia em que este programa está a ser gravado é um dia após algum ano depois de vocês terem recomeçado sim já está a dar um bocado o amiré o regresso foi bom para algumas partes olha eu posso é foi ótimo foi mesmo muito sei lá para mim não sei se é como euro milhões porque eu nunca ganhei euro milhões não sei qual é a alegria de meter-se euro milhões mas é muito próximo disso porque quando nós fazemos estas atividades assim sem querer receber nada não é porque eu acho que já recebemos muito sem estarmos a contar isto cria saudade cria laços cria amizades cria empatias e já havia saudades com certeza que infelizmente com a falta e com o tempo a passar nós fomos gradualmente habituámos-nos a não ir e se calhar não estávamos todos os fins de semana a pensar aí que vier neste fim de semana não fui foi mais no início hã? mais no início quando ficaram confinados é que sentiram mais a sua saúde nós tivemos foi muito tempo eu nós quando reatámos as atividades eu há mais de quase um ano e meio que não ia depois que não íamos não íamos à cadeia era muito tempo e parece que foi ontem engraçado que hoje depois de lá estar parece que já não houve esse cinto de regno tão grande mas se pensarmos bem e elas restam-se rapidamente ou seja é isso é isso é é por isso é esta sensação de parece que foi ontem porque tu depois estás com na presença da malta parece que se queria logo outra vez aperta-se o laço novamente e as coisas parece que não tiveram assim um corte tão longo em termos de de equipa de visitadores houve perdas as pessoas voltaram todas como é que está a solução estão tal como todos os grupos que eu também já já pertenço e já pertenci há sempre crises sabes de elementos há ritmos cada um tem o seu cada um tem a sua vida cada um tem a sua a sua disponibilidade não é? porque se trata-se de uma questão de disponibilidade ninguém aqui é pago para fazer nada e nós tal como os outros grupos todos não somos diferentes também temos crises de de andamento mas o 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 chamável nós chamamos o núcleo duro núcleo duro normalmente sabes que é aquela estrutura que tem sim aqueles elementos que que estão e que e que na tempestade mantém-se ali em cima do barco e e não estão com medo não é? E o núcleo duro está lá, não é? E dentro dos elementos que iam oscilando um bocadinho nas suas presenças, eu acho que gradualmente vão começando agora a ser sensibilizados para retomarem, não é? E acho que nem muito cedo para percebermos se vão continuar, se não vão. Eu penso que vão, que isto é uma atividade que é gratificante para todos. Mas neste momento, o núcleo duro, que foi aquele que foi aguentado durante o confinamento também, este esteu presente e está tudo já esquematizado para arrancar. E agora os outros com certeza vão começando a ser chamados e vão começando a aparecer gradualmente e com certeza espero eu que sou de novo. Alguns devem estar com medo ainda porque as pessoas gostam bem, não é? Mas a volta é uma questão que eu prometo focarmos aqui. Por muito numeroso que um grupo seja, que não é o caso, acho que por necessidade de haver mais gente a aderir. o vosso grupo precisava de mais gente a colaborar do corpo e alma. achas que esta entrevista pode ajudar alguém porque é sensibilizado para ir ao vosso encontro e fazer-se um negócio, um visitador de cadeias, neste grande negócio de cadeias, gosto de ter de recuso porque as cadeias não é que são visitadas, são as pessoas. te podes, através deste programa, sensibilizar as pessoas para que se tornem um negócio, pôr-se a caminho, ir ao encontro. Qual é a razão que te podes dar a estas pessoas para que elas não tenham qualquer missão, qualquer refrigimento de dizer, olha, eu tenho um bocado de tempo livre e gostaria de pôr ao serviço. Por que não pôr ao serviço das pessoas que estão reconclusas? Olha, podias ter dito que ias fazer essa pergunta que eu tinha-me preparado, agora depois esteia a fazer... Ah, mas assim é que é bom! Assim é que é bom! Não, eu vou te explicar, olha, vou te explicar o mais natural possível. O ser humano é um ser que procura a felicidade, sabe? Sem dúvida que nós vivemos para ser felizes. E se alguém que queira experimentar essa felicidade, ou um pedaço desta felicidade, sem dúvida que a atividade que nós fazemos traz-nos um pedacinho de felicidade para podermos incluir na nossa vida. Mas para trazer esse pedacinho e para recolher esse pedacinho tem que ser com a experiência, e tem que ser com a presença e com a visita e com a, digamos, com a inserção do grupo e percebermos um bocadinho como é que nós funcionávamos. Acho que se alguém estiver interessado em recolher este pedacinho de felicidade, eu acho que sim, acho que deve-nos procurar e deve experimentar a ver se tem sentido para a sua vida ou não este trabalho que nós fazemos na pastoral penitenciária. Acho que é o mais importante. Eu já tenho, eu já carreto um saco enorme. Já não é um pedacinho, eu já trago comigo um saco muito grande de felicidade. Mas, pedacinho é pedacinho, acho que é importante que nós vamos recolhendo na nossa vida estes pedacinhos para sermos cada vez mais felizes. E se as pessoas quiserem conhecer um dos pedacinhos de felicidade é experimentar a nossa atividade, isso sim. Uma das perguntas que as pessoas estão a fazer, e eu penso que estão a fazer, porque é conhecendo um pouco da realidade que nos rodeiam, não é? Se calhar é bom pensar bem, não é bem assim, mas por acaso penso que ainda é um bocado assim. Mas conhecendo um pouco as pessoas que nos rodeiam e algumas que nos estão a ouvir, elas estão a pensar, mas que grande treta. Com tanto trabalho para se fazer a nível de voluntariado, há tantos pobres, há tantos sem abrigo, há tantos doentes. Por que coisas entre aqueles que só fizeram burradas, só fizeram as neiras, que não merecem a nossa compaixão? Isto é um puro erro. É um erro porque hoje é uma pessoa estranha e amanhã pode ser uma pessoa da nossa família, não é? Pode ser um filho nosso, pode ser um pai, pode ser um tio, pode ser alguém que nos esteja próximo. E nós nunca podemos pensar que isto só acontece aos outros e que eles fazem bem estar lá presos porque fizeram um crime e então merecem estar na situação em que estão. É como tudo na vida. Nós não podemos ser egoístas a pensar que este tipo de voluntariado não é digno de se fazer, porque as pessoas cometeram crimes e têm que os pagar e não precisam de ser ajudadas. Acho que não é digno de ser feito esse comentário. E eu vou-te ser sincero e é a minha maneira de ser. Eu defendo todo tipo de voluntariado, Américo. Não vou estar aqui a dizer que o nosso é melhor do que os outros. Não, não é isso. O vosso, a nível de alguma parte da sociedade, não é que é um voluntariado tão conhecido e tão bem visto como se fosse visitar doentes, se fosse visitar velhinhos, visitar presos, não é uma coisa que se veja tão bem, com tão bons olhos como visitar quem está acamado, quem está em casa doente, quer dizer, e dá um bocado de preconceito. É o histórico que merecem estar. E isto é um conceito que está completamente para o passado. Ninguém merece nada, quer dizer, a vida é como é, não é? Claro. Lá está. É um bocadinho... Eu acho que a nossa experiência, a nossa ação, tem que ser... Tem que tocar a pessoa. As nossas palavras valem o que valem. É difícil, se calhar por palavras, conseguir mudar essa opinião de uma pessoa que já tem uma opinião formada e que já está com essa ideia sedimentada. Não vale a pena estarmos, se calhar, a insistir e a bater na mesma tecla que a pessoa não vai ceder. Eu acho que a experiência da vida, digamos, algum momento na vida dessas pessoas que, se calhar, neste momento hoje estão a ter essa opinião, pode mudar. O tempo pode-as fazer mudar. Nós, com a nossa ação, com a nossa atitude, com o nosso espírito que mostramos, damos um exemplo de, digamos, que vale a pena. Agora, tentar sensibilizar as pessoas por palavras é como tudo. Mesmo, como tu dizes, tomar conta de ir visitar as pessoas acamadas, ir ao sem-abrigo, aparentemente parece mais fácil, mas às vezes também não é fácil arranjar as voluntades para fazer esse tipo de trabalho. Há pessoas preconceituosas até mesmo para esse tipo de atividades. Por isso, eu acho que isto da estrelinha que brilha à pessoa que diz sim a este tipo de voluntariado é um trabalho muito pessoal, não é uma coisa que consiga ser convencido com alguma ação ou com algumas palavras. É difícil convencer as pessoas por palavras. As pessoas têm que ver, têm que sentir, têm que ver as atitudes, têm que perceber, conhecer alguém que faz e ver que aquela pessoa está feliz e faz um bom trabalho, e a seguir aquela luzinha há de chegar em alguma altura da vida dela, ou não. Se calhar não chega, mas não vale a pena estarmos, muitas vezes, a forçar as pessoas e a tentar convencê-las, porque às vezes, se as pessoas não forem convencidas logo de raiz com o coração, se forem convencidas com a cabeça, vai dar mau resultado e vão... Mas já conseguiste buscar alguém? Olha, sinceramente, penso que sim, uma rapariga que estava comigo na parte da catequese, no Padrão da Légua, que graças à minha, alguma conversa que eu tive com ela e também ela tem a estrelinha, não foi eu que a convenci, ela também tem essa estrelinha e tem essa vontade própria para querer fazer. Mas, entretanto, também a vida dela não se proporcionou e ela gosta muito, de certeza, da atividade e tinha muito jeito, mas, infelizmente, não está a conseguir acompanhar-nos nas atividades porque a vida dela mudou, não é? Fez alguma experiência, mas fez alguma experiência, não é? Fez, fez, e de certeza que ela, quando puder, vai se juntar novamente e já não precisa... Agora eu gostava mesmo na reta final, já veio longo, como se pode imaginar, e eu gostava agora de pôr-te à prova de fogo entre a espada e a parede. Anda lá! É que, assim, tudo o que tu aqui dissestes parece tão natural como mover um copo de água, como comer um bom prato de cozida portuguesa, tudo de ser muito natural, foi uma conversa muito espontânea, viu-se que estava sendo muito duro, agora é a hora de provar-lhes que tudo o que dissestes não é mentira. Vê lá quem vai esperar falar. Tu és pai, tu é... Tens pais, tens irmãos, tens família, tens amigos. Sim. Se uma pessoa te oferece muito um amigo, um filho, ou te matasse um filho, como é que tu irias reagir? Olha, é complicado, mas eu tenho mesmo um sentimento... Eu costumo dizer que... Normalmente quando alguém está a dizer, ah, não sei o quê, se me tiverem a bater, ou se me tiverem a fazer mal, não é? Às vezes a mulher tem a perguntar e elas às vezes... as palavras relacionadas... Ah, se calhar tu vais virar para o ladrão, ou para a pessoa que está a fazer mal, vais começar a dizer, não faça isso, tenha calma, não seja assim, vamos tentar resolver de outra maneira. E eu, sinceramente, tenho... Eu acho que admirei muito a posição do Papa, João Paulo II, de ter visitado o recluso que o aliou, e ter com ele à cadeia e perdoá-lhe pelo crime que ele cometeu. E isso a mim, pá, sinceramente, tem muito a ver comigo, sabes? Infelizmente, é uma resposta que eu não queria ferir ninguém. É uma pergunta muito complicada, mas posso dizer que a atitude do Papa, para mim, tem muito valor e eu... Marcou a tua... Marcou e eu gostava de fazer o mesmo também, digo-te já. Pelo menos que tinhas essa intenção, gostavas... É uma resposta complicada, porque... Não, a pergunta é que era complicada, não é? Não, e a resposta também é, a resposta também é porque pode... Porque pode ferir algum tipo de... Sim, perdoava-lhe, sim. Eu ia encarar a coisa com naturalidade. Isso é que era mentir, porque tu não encaravas com naturalidade. Mas tu não ficavas com rancor, não ficavas... Não, é complicado, mas se calhar não ficava, mas... Mas não queria... Não... Quando falas em... Em matar um filho ou assim... É complicado, sabe? É muito complicado. Até porque há países... Há países no mundo... Não sei quantos, mas há um ou outro país que tenha uma experiência muito interessante, que é de levar a presença do criminoso entrar, porque o... Da pessoa que está presa, a cumprir pena, a pessoa que foi vítima. A promover um encontro entre vítima e crime. E isso revela-se de ter-se revelado uma experiência muito boa para ambas as partes. Que é importante ou não se faz isso, é o que eu sei, mas se calhar é o que me me seguir. Então... Eu... Por exemplo, a mim sensibiliza-me muito e... E gosto de ver, gosto muito de ver isso, gosto muito de ver... Às vezes nos Estados Unidos, quando eles faziam aquelas penas de morte e depois vinha... Os familiares das pessoas que tinham... Tinham sido vitimizadas... A falar com o que ia ser morto, não é? Com o que ia ser morto, não é? E às vezes, muitas vezes... Quase que estavam a desculpá-lo, Estavam a perdoá-lo antes de ele morrer do crime que ele tinha cometido, Às vezes à filha ou ao filho. Isso sensibiliza-me agora. É um tema mesmo muito complicado e que já... A minha... Eu acho que é uma atitude que me agrada ver e que me emociona. Sim, sim. Até se calhar posso dizer que choro se assistir a uma cena dessas. Mas é muito complicado. Era mesmo... É muito chato. Imaginar uma coisa dessa... Eu estou mais constrangido por imaginar essa situação do que... Do que está-te a querer responder e dizer logo que perdoava. Se fosse outra coisa qualquer, eu dizia logo que perdoou, que eu dou outra face sem problema nenhum. Para mim é fácil... Eu quis-te expor a isto para ver como é que tu reagias e devo perceber que foste muito natural, muito sincero e não foste tão espontâneo como podia pensar, porque... Às vezes o seu portanto mais dá para lidar e assim nem para acreditar. Oh Paulo, está na hora de te libertar, como por isto tem a tua pena. Não vai para nenhum carimbo, mas fica com registro criminal por dois anos. Fica só com registro criminal para a vida toda. Enquanto não comecei a viver e não estivessem como amigo, porque eu não vou deixar em paz. Ah, obrigado. A tua disponibilidade, a tua... A vontade de pertenecer toda esta experiência que tens, muito rica. Eu estava aqui, horas e horas, a conversar contigo, a falar contigo sobre esta realidade. Mas não pode ser, como é óbvio. Que tal como as penas têm um fim nesta... Não, mas temos a pena perpétua. O meu médico está a voltar. Ah, aquilo que só não existe. A tua já existe, que é em paz de viveres. E eu viver... Tenho que cobrar. Tenho que cobrar. Tenho que cobrar um com o outro. Oh Paulo, eu quero dar-te um abraço muito forte. Para agora é só pessoal, mas o dia vai ser pessoal. E fiquei à promessa de continuarmos a contratar-me um dia e a fazermos caminho, porque eu quero também poder colaborar com o Bosco sempre que for necessário. Se não for mais, nem escuta. Porque às vezes tu também precisaes de ser escutados. Fiquei a promessa. Tenho isso aqui, tu e qualquer outro de nós. Alguém vos pode escutar. Porque às vezes eu preciso um amor amigo para nos dar aquele conforto que eu ouvi, para não ficarmos ali a remoer mágoas e angústias. porque nem sempre podeis ir mais longe, nem sempre podeis responder às necessidades daqueles que atendeis. Portanto, estarei sempre ao vosso disposto. Um grande abraço. Um grande abraço. Médico, obrigado por tudo. Está bem? Nada, agradeço imenso. E olha, dá um abraço a todos os teus colegas, para aqueles que eu nos conheço. E eu estarei convosco para vos acompanhar e, se for preciso, empurrar-vos para não fracassar nessa vossa missão tão importante e que sois convidados e enviados a fazer. Está bem? Muito bem. Vai ser. Planet鹿. Muito bem affected. Update... A todos vocês.